Olá, meu nome é Amanda Coelho, tenho 25 anos, trabalho na XP há dois anos, já passei para diferentes áreas aqui dentro e atualmente eu trabalho na área de produtos digitais, construindo uma vertical de produtos puramente de tecnologia para a XP. A minha carreira começou, eu era super novinha, eu tinha 17 anos, comecei a trabalhar como desenvolvedora e naquela época eu tinha muitos tabus em relação a como eu preciso me comportar, eventualmente eu estava sempre em um ambiente que não era seguro, então em vários momentos eu me sentia desconfortável para falar sobre minha vida pessoal, para falar um pouquinho mais sobre a Amanda como pessoa e basicamente ao longo desse amadurecimento, então hoje eu já tenho quase nove anos de carreira, eu fui percebendo que quando eu estou em um ambiente mais seguro, onde eu posso não preciso ficar me preocupando de fato em o que eu estou falando ou eventualmente escondendo uma parte de mim, eu performo muito melhor, porque assim para mim é quase como se a gente tivesse que usar uma banda cognitiva do nosso cérebro para ficar tomando cuidado com absolutamente tudo que a gente fala e a forma como a gente fala e quando a gente está em um ambiente seguro para ser quem a gente é, e aí a gente consegue de fato entregar muito mais valor e estar muito mais feliz nosso trabalho. Eu acho que a capacidade do líder em ser empático e observar a pessoa que está por trás, o time ali integralmente em todas as dimensões e pensar como cada decisão, cada fala impacta a pessoa e garantir que a maneira como você está se comunicando seja clara e que de fato você tome cuidado e tenha zelo na relação é fundamental, independente de quem a gente está falando aqui. Bom, para mim, uma das principais lições e aprendizado durante a minha carreira foi um momento em que eu entendi que ser quem eu era integralmente me ajudava, além de ser mais feliz, é claro, me ajudava a performar muito melhor. Então, quanto antes a gente consegue passar por esse processo de amadurecimento e trabalha a nossa autoconfiança, a gente consegue, poxa, alavancar cada vez mais a nossa carreira e o nosso desenvolvimento. Então, é um processo que exige cuidado, é um processo que muitas vezes a gente não está numa situação segura na nossa casa, a gente tem uma complexidade muito maior para a gente simplesmente poder ser quem a gente é. Mas a gente pode traçar um plano para isso, eu, na minha história de vida, acabei traçando um plano. Então, acho que esse, para mim, é o principal ponto que a gente precisa buscar na nossa carreira, ser quem somos integralmente, para que a gente consiga ser mais feliz e alcançar nossos objetivos em todos os aspectos da nossa vida. Legenda Adriana Zanotto